A Graciele mostra a cara do sofrimento. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui onde vocês observem o sofrimento dela, a amargura dela, a falta de entusiasmo, a falta de vontade de viver. Todo mundo sabe que ela está passando por uma fase bem complicada, inclusive comentaram com ela e ela ficou muito chateada de que Zezé tem uma outra pessoa, ela deixou de acompanhar, Zezé enxou, foi para Vitória conversar com a mãe dela, ter contato com a família e agora está indo para a fazenda. Veja aí a maneira dela falar, se não reflete um sofrimento, uma desilusão muito grande. Deixe o seu comentário. Bom dia, bom dia. Nossa gente, dormi tarde, acordei cedo. Ontem, meu Deus do céu, quase não consegui vir aqui falar com vocês, aparecer direito. Que dia corrido, mas graças a Deus, tudo resolvido para poder viajar hoje. Gente, ó, o dia está assim, ó, está um friozinho, nublado, está gostoso. Mas a pessoa está indo viajar, vou para a fazenda hoje e lá eu não sei, eu sei que estava chovendo, só não sei como é que está, porque estava quente da última vez que a gente foi. Enfim, bora já começar a fazer as coisas que tem que fazer, tomar minhas vitaminas, como eu estava dizendo, começar a tomar minhas vitaminas, meu shot, minha clorela, minha creatina, meu cafezinho e meu devocional. E aí depois começar a se arrumar para a gente ir para o aeroporto. Ai gente, e deixa eu falar uma coisa. Ontem eu saí com humor e aí a gente chegou, era de madrugada, duas horas, duas e pouca, nem sei mais. A gente chegou em casa e eu comi outro bolinho daquele que eu fiz, mas vocês acreditam que eu comi com café. Bolo gelado com café. Meu Deus, pensa num trem gostoso, essa mistura, eu sei lá. Ai, o bolinho ficou demais, ficou demais de gostoso. Se você quiser deixar ele mais molhadinho, você deixa menos tempo na airfryer, você deixa uns seis minutos. Eu botei oito, mas você pode deixar seis, ele fica mais molhadinho. Mas olha, meu Deus, e eu fui dormir assim mesmo, café não tira meu sono.